No dia 14 e 15 de abril, a equipe do Corpo de Bombeiros de Confresa, em cumprimento à Operação Integrada Pública, Saluten, realizaram prevenções nas operações de busca e apreensões. O Corpo de Bombeiros chegou ao local por meio de duas denúncias e ao todo foram apreendidos aproximadamente 300 botijões de gás. Eles estavam em áreas não apropriadas e sendo vendidos de maneira ilegal. Segundo a equipe de bombeiros, os botijões seguem armazenados em um depósito respeitando as normas de armazenamento. Mediante denúncias, a gente, na data do dia 14 de 4 de 2021, averigou dois pontos de venda irregular de gás dentro do município de Confresa, onde nesses dois pontos foi constatado que havia 172 botijões de gás em residência sendo comercializados de forma irregular. Mediante os fatos, foi apreendido esses botijões de gás, levado para local autorizado, local que está regulado mediante a lei, para armazenamento, para que o proprietário desses botijões venha regularizar o seu depósito, posteriormente está conseguindo fazer a retirada desse gás e fazer a comercialização. E na data de hoje, do dia 15, a gente foi averiguar duas denúncias no município de São José do Xingu, mais precisamente na Vila Santo Antônio, Santo Antônio de Fontura. E chegando ao local, a gente constatou que também havia venda irregular de gás. E nesse município foi apreendido 122 botijões de gás também. É na área que compete ao corpo de bombeiros, dentro da Operação Salute, a gente trabalha na área de prevenção de segurança contra incêndio e pânico, que é revenda de gás, é postos de combustíveis, é tudo que refere à prevenção de segurança contra incêndio e pânico. Mercado, questão de alvará de segurança, os comércios que estão irregulares, entendeu? E a gente vem trabalhando para que todo mundo se regularize e trabalhe dentro da lei da melhor forma possível. Mercado, questão de alvará de segurança,